O que é o futuro? O que é o futuro? Caros professores do futuro, Diante do bicentenário da independência do Brasil, Escrevo a vocês para dialogarmos sobre o que esse momento histórico em nosso país repercutiu em nosso papel enquanto educadores dessa pátria, o que essa ideia de liberdade representou para a construção da nossa nação à luz do meu olhar enquanto pedagoga e professora de bebês. Confesso a vocês que passamos todo esse tempo projetando a mudança da educação para vocês no futuro. Hoje, depois de muito refletir sobre o meu papel nesse mundo, compreendi que o processo de mudança é árduo. Vou me desconstruindo e me reconstruindo todos os dias. Não consigo descrever para vocês o momento exato em que fui afetada. Contudo, me despedi da professora que fui ontem, seguindo práticas sem reflexão, e acolho a professora que sou hoje, totalmente desconstruída, aberta às mudanças e navegando em um mar de incertezas, pois não sei ao certo para onde seguir. São tantas veredas que me convidam a ir além que meus pés, acostumados a caminhar, passam a caminhar de um jeito mais vagaroso, apreciando o movimento suave da paisagem ao meu redor. Entendi que não preciso ter pressa, preciso fazer um constante exercício de sentir o mundo de corpo inteiro. Descobri que o meu lugar no mundo está diretamente interligado na defesa das infâncias, acolhendo a minha, a dos meus filhos e a de todas as crianças que precisam de pessoas criança, que têm a sensibilidade de perceber as sutilezes dos gestos infantis. Por isso, fiz uma viagem nas minhas memórias e fui conversar com a criança que eu fui. Ela me acolheu e me ajudou a resgatar lembranças que me transformaram e que me foram negadas depois que me tornei adulta. Aquela criança de beira de rio que subia em árvores e brincava em sintonia com a natureza. Uma criança verdadeiramente livre e curiosa. Sou uma professora criança agora que olha para o mundo com o olhar arrastado da minha criança. Ela me ensina todos os dias a me encantar com as pequenas coisas da vida. Foi o olhar dela que me ajudou a encontrar ninhos entre espinhos em minhas andanças pelo sertão, a observar borboletas pelo caminho. É por causa dela que aprendi a borboletear com outras educadoras pelo Brasil afora. Estamos construindo uma comunidade de educadoras que defendem uma educação para e das infâncias. Por isso, fiquem tranquilos aí no futuro, pois percebemos bem há tempo que o futuro é hoje. A borboleta! Você achou uma borboleta? Olha, filha, que linda! Não é bonita, não? Sim. O que foi, amor? A borboleta. A borboleta? Olha a borboleta amarela! Não, o que? Borboleta. Borboleta? Não, não, não. Não, não, não. Não, sei da média. Não. Olha o tanto de borboleta. Olha a borboleta amarela! Olha a borboleta amarela!